. 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 — . . . . Você pode fazer mais papel. Não vai, você é fininho. Você vai dobrar. Você vai dobrar. Vem fazer. Eu vou pegar um. Pode ir. Pode pegar. Seis e um. Eu dou uma rampinha pequenininha. Saiu. Impedir o carro. Está lá embaixo. Bum. E eu vou pegar um dinossauro. Uma bolacha? Sim. Não está cheio de fome. Por quê? Que eu tirei dali. Não está cheio de fome. Não está cheio de fome. Você matou a minha servana. Só para me procurar. Uma pessoa morta. O que? 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 O que você está procurando está escondido por essa porta. Eu estou esperando. Em cima do atrio há dois portos. Uma portada para a verdade e uma portada para a liberdade. Este é o último escolhimento que você tem que fazer. Mas para fazer a sua escolha, Detective Tamp, você precisa de um colapão dentro desse último colapão. Colapão e faz a sua escolha. O tempo está perdendo, Detective. Eu não vou esperar para sempre. A liberdade e a verdade tem um custo. Você vai arriscar sua vida? Ela vai fazer o limite de chance. Você vai escapar. A desipida e a suaosa altura. Dois? Dois? Não, não. Aular. Não. 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 O caminho não passa aqui. Uhum. Do caminho, sabe? Uhum. 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 Não tem nada. Vamos botar a mão no outro bolso. Não tem nada. Não tem nada. Vai bater no despedido. Não tem nada. Ele está aqui para entregar. Olha a história lá para o delegado. Vamos apagar. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Você perdeu muito, detetor. Nossa, que bom. Oi. Que? Nogaçado. 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 Um chão. Nogaçado. Um chão. Nogaçado. Eu vou botar aqui. Amém. Eu nem sei como é o nome daquele bicho ali dos jogos mortais. Eu chamo de pig, mas não é pig, né? Eu não sei. Eu não sei. Volta! Volta! Ele se manda a mão dele e morreu A madeira é minúscula A gente consegue manter o equilíbrio nessa madeira Muitas escolhas são os prejuízos Mais seja, você está seu Mais escolha Muitas escolhas são suas Minha escolha Menina que escolha Menina que escolha Mano, eu tô com a mão. Isso, não tem mais. Eu vou morrer. Muito pouco tempo. Falvo. Falvo nesse vídeo. Falvo nesse vídeo. Ei! Ah! Ah! Tá toilets. Tá! Deus do céu. Tá aí? Tá! Uau. Tá? m Fernando! Vamos lá. 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 Vamos lá.